Salve, salve, meu povo! Galera, cheguei em serviço aqui sem poder. Olha lá o meu pé. Cheguei e não tá nem fechando o tênis mais. Tirar vazamento. O dono deu uma tintada nas latas, mano. Entendi todos os vazamentos. Ele tá secando ainda, né? Só com uma fumacinha à toa. Mas é isso aí. Um mil e quinhentos. Verde. Verde! E o campucão. Ó, também ficou a estética do bichinho. Ficou bonitinho, hein? Ó! Sem vazamento. Ó! Sequinho. 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 Ó! Mais um serviço do garagem. Tamo aí. Tamo aí. Muito misturado. Olha lá o fucão. Bonito o fucão? Inteirão. É isso aí, galera. Quem gostou, dá um like. Se inscreva no canal. Ative os sininhos de notificação. Galera. Por favor, compartilha. Dá o like. Onde chegar aos mil inscritos. Muito obrigado. Até mais.